Chegamos! Chegamos! Olha lá! A Fabrícia sobreviveu! Oi Fabrício, fala oi! Eu viva, eu passei pelo Mata Burro! Passou pelo Mata Burro, sobreviveu! Tranquilo! Fez o teste do Mata Burro! De boa! Olha lá, o Gaúcho! Nós estamos aqui com a esposa do Jabá! O Jabá, eu queria falar o seguinte, a próxima vez você manda a sua esposa de novo! Você continua aí fazendo o curso! Ele vai falar, não gostei não! Não gostei não! Aqui no Joãozinho! Vai entrar na água Joãozinho? Não! Eu não gostei! Agora nós vamos ver aqui ó! Olha lá! O peregrino já está dentro da água rapaz! Pensa no menino que gosta de água! Olha lá! Olha lá! Já conseguiu! Já está destruindo então! Vamos ali! Vamos ver aqui! Vai estar gelado! É para estar frio hein! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pensa! Pensa! Olha lá! Pensa! Pensa! Diana Tibana.